Tem mais perguntas, Mauricião? Tem. Na verdade, vocês estão falando disso, eu estou treinando três, quatro vezes por semana, não tenho pretensão de... Eu quem? Eu, Maurício. Mas você mandou um superchat? Mandei. Não, só para saber. Quanto ao valor? Mandei, mandei. Deixa eu participar. Estou brincando. Eu treino em média três, quatro vezes por semana. Não que eu queira usar nada, tá? Mas dá para ter um shape foda mesmo? Sem usar as paradinhas? Defina foda. Depende de foda. Mauricião, a pergunta é para você, o seu shape é o quê? Quase foda? Depende muito do seu conceito. Para você, o shape do Ramon é o quê? Ah, não. Aí já é de outro patamar. Então tá bom, eu vou pedir para você colocar uma foto enquanto o Caminho vai falando assim. Bota uma foto aqui na internet. Isso é legal, é sério. Bota uma foto na internet de um shape que você fala Renato, isso aqui para mim me basta. Aí eles vão poder dizer. O shape do Kaique antes de... de virar pródigo. Do Kaique parça, né? O Kaique parça, velho. Não, ele quer ter o shape do Kaique. Ele já saiu daqui. Não, que natural, natural foi campeão overall nos Estados Unidos nos três shows. Mas dá para chegar naquele jeito lá? Não, Maurício, eu vou pedir para você procurar uma imagem, é sério. Procura uma imagem. Eu vou colocar de um cara. É legal para a galera. Porque aí você vai falar assim... Fazer um exercício mental. Fazer um exercício mental. O que eu acho legal é o seguinte. Primeiro, a gente tem que ter noção do que é possível naturalmente ou não. E o segundo é de onde estou partindo. A maioria das pessoas, ela idealiza um resultado, pega uma foto e diz ah, eu quero ficar assim. Mas o ponto de partida é o corpo que ela tem atualmente. E as pessoas não fazem essa matemática de onde eu estou, onde quero chegar. Então, muitas vezes, uma pessoa que é ectomorfo de nascença e que tem uma puta dificuldade de ganhar cinco quilos, o cara olha para um shape cheio de massa muscular e ele pensa que ele vai chegar lá. E desculpa, mas não vai. O Júlio se ferra para conseguir. Com certeza. O que eu ia falar aqui, para as pessoas que buscam um corpo natural, musculoso, podem ter como ideia e um padrão, se fosse para definir, Cristiano Ronaldo. Eu acho que até ali é um limite aceitável. Jeff Seid também acho. Para qualquer humano. Nem ferrando que aquele Jeff Seid é natural. Aqui que aquele Jeff Seid é natural. Não, não que ele é natural, mas que consegue. Eu acredito que muita gente... Não, porque a estrutura dele é muito diferente. É, não sei. Então, eu acho... Eu não vejo muita coisa. Você não vê massa, mas ele tem uma estrutura favorável. Olha a estrutura do ombro desse moleque. Não, não. Olha o branco e preto ali. A cintura e o ombro, entendeu? Não, mas ele está alterado. Está alterado? Está, não é assim. Não, mas aquela ali, 22, aquela não está. Ou está? Aquela ali, olha. A primeira com 13 ali. Ali, olha, do lado direito. Ele é aquele moleque de bermuda preta lá. O shape dele, em vídeo é um, em fotos é outro. Não, eu já vi o Jeff Seid pessoalmente. Ele tem um físico bacana. Tem, né? Ele tem um físico bacana. Mas não chega no nível desse pior. Não, não, não. Esse não. Esse está mexido mesmo. Esse aí, olha. Esse é ele. Esse é ele. É o shape da hora. Não, isso daí já não é possível qualquer pessoa chegar no nível dele. Maurício, com essa sua cintura, você tem que nascer, morrer. Nascer de novo. Porque, na melhor das hipóteses, você pode ser o Bob Esponja. É um podcast sério. O Maurício, ele é um cara muito humilde. Ele quer ter o shape do Jeff Seid. Entendeu? Tipo, ah, eu quero só fazer um treininho, tomar minha cerveja no meu bar lá. O shape do Jeff Seid está bom. Mas sabe o que é legal, Júlio? Deixa eu fazer umas perguntas. Deixa eu melhorar a minha pergunta. Não, não, não vai melhorar. Não vai ficar desse shape, entende? Mas sabe o que é legal? A pergunta do Maurício, apesar da brincadeira, o Maurício sabe que é brincadeira, mas é muito pertinente. Sabe por quê? As pessoas, elas querem três coisas. Primeiro, um corpo que não necessariamente, como o Kami disse, cabe no biotipo delas. Segundo, elas querem um corpo muito avançado com o mínimo de esforço possível. Exato, é isso. E terceiro... Acertou, o cara está assim no bar. E terceiro... E terceiro, rápido. Em três meses. Kami, você que atende muita gente, é ou não é isso? Com certeza. E o pior... E aí o cara olha e diz assim, ah, mas esse cara é fácil, ele toma bomba pra caramba. E o pior, a pessoa chega e fala assim, dinheiro não é um problema. É, eu não ia falar isso. Mas a pessoa, ela acredita que, em primeiro lugar, existe como comprar um corpo. E em segundo lugar, quanto mais dinheiro eu gastar, menor é a minha responsabilidade pra conseguir esse corpo. E o cara que não tem grana, aí que ele acredita mesmo. Aí que ele acredita. Ele fala assim, eu não tenho shape porque eu não tenho a grana. Isso. Não, porque me falta GH. Se eu tivesse GH, aí tava tudo certo. Teve um amigo que ele foi, eu juro que isso aconteceu, ele foi na academia, um dia, no dia seguinte, ele tava me perguntando se já dava pra ver. Eu juro. Ele chegou assim e falou, já dá pra ver, tio? E eu falei, vê o que, mano? Ele falou, não, eu pego... Eu tô vendo, eu não sou cego. Eu pego massa rápido. É engraçado que as pessoas pensam assim. Pensam. É o professor meu que... Lembrando que Jeff Sage começou a treinar com 13 anos de idade. E ele, independente de ser um influenciador digital, essas coisas, ele é muito dedicado. Um moleque que vive disso, só faz isso da vida. Eu tenho um menino que eu treinei natural que eu acho que é um exemplo muito, muito diferenciado do que é um potencial genético. Eu falo isso porque ele mora num país que tem um controle muito rigoroso com relação aos esteroides. Esse menino se chama Marcia Mamoto. Ele tem 1,60m e ele pesa 65kg. As características ajudam. Ele é baixo, ele é curto. Caramba, mas o moleque é trincadinho, hein? Meu. Separadinho. Não, os braços são impressionantes. Então, assim, esse menino aí é um menino que eu treinei natural que chegou num físico assim que eu falo, cara... Ele fibrando glúteo. Não, fibrando tudo. Se eu secar um pouquinho, eu chego. Ele ganhou o campeonato. Ele foi o overall. Chega, Maurício. Ele foi o overall natural, Renato. Se eu secar nem de altura, Renato. Que país que é? Islândia. É, os nórdicos são complicados mesmo. Não, ele é brasileiro. Não, mas eu estou falando da legislação. Quando eu morava na Suécia, tinha um... Olha os braços. Eu tive que assinar um documento lá na academia que se eu fosse... Se fosse descoberto que eu usava esteroide e coisa, eu estava expulso. É sério que é assim lá? Na onde? Na Suécia. Estocolmo. É sério. No país dele, se você for pego com esteroide, você está em cana. Pego? Pego com esteroide, você está em cana. De tão controle rigoroso que tem no país. Paizinho ruim pra cacete pra morar, hein? Não, detalhe. 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 Olha a separação das pernas do moleque, cara. Detalhe que a Islândia é o país que mais tem Mr. Universo no mundo. Olha aí. É a terra do Bjorn lá. É a terra do montanha. Os caras são fissurados em exercício de força. Tem um monte de Mr. Universo lá. Mauricião, esse é o menino campeão overall natural. Natural. É o campeão overall natural treinado pelo Julião. Ah, para. Esse meu panda vem falar que ele é natural. Pelo amor de Deus. Me dá uma irritação quando o panda vem com esse palco. Ele é natural da onde? Da África, no máximo. Não tem como, cara. Você é louco, cara. Você estava falando, que eu falei do professor meu, né? Que ele ia fazer uma brincadeira. Que ele ia falar assim, olha, quem não é seu poço de lagartixa nunca vai chegar a ser jacaré. Você vai ser no máximo um calango marombado ali. Ângelo Classic. Ângelo Classic, no Instagram. Esse menino também, eu vi ele na competição agora, no Manção Contestina Nacional. Ele jura de pé juntos que ele é natural. Assim, ele não tem um volume grande. Não. Não é esse carro, não. Esse é Classic de carro. No Instagram está Ângelo Classic Underline. Pesquisa do Maurício. Shape Capitão América. Não, que é o shape da hora. Não, o Maurício estava tentando pesquisar qual é o shape que ele queria. Ele queria. Não, ele deu três opções pra mim. Maurício, ó. Ele deu três opções pra mim. Jeff Sage, Capitão América, Simeon Panda. Não, ele está bem tranquilo assim. Dá pra chegar natural no Simeon Panda. Aja melatonam. Não, isso é a primeira vez. Aja melatonam pro Maurício. Ah, esse menino aí mandaram mensagem, me mostraram ele e tudo. Eu lembro o Troy Alves de rosto. Ele não é grande, mas o que ele tem de densidade... Ele é bem baixinho? É. Ele parece ser bem pequenininho, tipo um metro de 65, mais ou menos. Por aí. E mostraram ele? Ah, eu acho que ele vai fazer uma preparação agora, já com os recursos. Aí eu falei, eu quero ver se vai evoluir. A verdade é a seguinte, o bodybuilder menor, ele leva uma vantagem no início da carreira que depois se perde. Sim. Entendeu? Então, se você pegar um culturista iniciante, a maioria dos culturistas baixos levaram vantagem pela estrutura menor. Quando fica mais velho, é que começa o problema. Mas a linha do moleque é ótima, né? Tem todos os músculos desenvolvidos. Mas, Maurício, pensando nos super-heróis, acho que você devia almejar um Homem-Aranha, cara. É, no máximo. Pensando, já que você foi para essa linha de histórias em quadrinho, desenho, essas coisas, eu ficaria com o Bob Esponja, meu amor. É, isso é verdade. Aí, Renato, dá para chegar. A cintura dele não é fina. Hã? A cintura dele não é fina. Ah, mas olha o peitoral dele, o seu é ao contrário. Nossa, o juiz já acabou com ele. Não, Maurício, pior que ele foi no ponto fraco, hein, Maurício? Agora ele magoou, foi no ponto fraco. O seu é ao contrário. O Maurício tem aquele problema. Qual é o nome do seu problema? Peitoral invertido. Meu problema são falsos amigos, Renato. Não! Hein, qual é o nome do problema que você tem no peitoral mesmo? Esqueci o nome. Peitoral escavado. Peitoral escavado. Aí o Julião já meteu um peitoral ao contrário. Peitoral invertido. Peitoral reverso. Bom, dá para um canelis, doutor. Eu sou hiperno, doutor. Dá para um canelis, doutor. Não dá risada, doutor. Não pode rir, doutor. Não pode rir. Ô, Júlio, depois dessa que você deu no Maurício, ele vai sair daqui, mas ele vai beber tanto. Ele vai se dando esse jeito. Mas é quando você beber mesmo. Então, o pessoal fala que o peitoral é a caixa, o do Maurício é o quê? Uma cisterna? A longarina. Cisterna. Caralho, tia. Até você, velho. Aí, Maurício. Uns tem caixa, outros tem cisterna. Chupa, pai. Eu acho que se o Maurício gravar isso aqui, ele ganha um assédio moral, hein? Ganha. Fala aí, ó. Por isso que eu não falei nada. Minha mulher é advogada. Vamos para o tribunal do trabalho. Caraca, me ferrei agora. O pior é que minha esposa é advogada. Vocês estão tudo ferrados. Nossa. Bom. Obrigado.